Outra situação, eu acho que essa é uma das situações que são realmente graves que a gente tem que comentar hoje é que a pandemia não acabou, eu não sei como é que está aí na sua região, mas aqui na minha região a coisa está bem preocupante os postos de saúde lotados porque as UTIs dos hospitais já estão lotadas, o número de mortes aumentando, o número de casos registrados aumentando e eu, por exemplo, que vivo numa região litorânea, litoral norte do Rio Verde do Sul, sabendo a proximidade da alta temporada, do veraneio então já se imagina um grande fluxo de pessoas, a minha região aqui tem uma característica que as cidades têm 50 mil habitantes no inverno e na alta temporada cada cidadezinha dessa aqui tem 200, 300 mil habitantes que circulam então essa é a proporção da explosão, então evidentemente não existem hospitais, leitos, nada na região aqui que possa comportar uma explosão de casos para além do que a gente já tem e pelo que a gente pode acompanhar, os dados da média móvel dos casos de Covid nos últimos dias nós já estamos diante de uma ascensão dos casos em todo o Brasil também parece, cada vez mais evidente, que as eleições fizeram com que muitas capitais enfim, dessem um jeito de não deixar explícito a gravidade do aumento do número de casos tudo isso está vindo à tona agora paralelamente, o que está acontecendo? começam as grandes campanhas de vacinação começam as campanhas de vacinação no mundo inteiro então a Rússia já está vacinando outros países já estão anunciando o início das vacinações já para janeiro e o Bolsonaro, nosso governo federal ainda está politizando a questão da vacina o que nos deixa atrasado na corrida porque existe uma limitação de insumos a produção dessa vacina vai fazer com que alguns países tenham acesso primeiro em relação a outros então é uma questão que chega a ser revoltante para a gente porque vejam enquanto o Bolsonaro politiza enquanto o Bolsonaro ignora enquanto o Bolsonaro brinca com a vida das pessoas os demais líderes de estado estão fazendo o que? estão tentando garantir acesso à vacina para as suas populações a própria Argentina aqui já anuncia um calendário de vacinação o que eu estou querendo dizer? nós já estamos com uma economia combalida há tanto tempo e o próprio fato da nossa economia estar da maneira que está tem a ver justamente porque a gente não faz nenhuma coisa nem outra nem se retoma a atividade econômica porque isso é impossível porque a pandemia por mais que ela seja negada ela não acabou nem se faz isolamento para que a gente consiga de fato controlar a pandemia para promover uma reabertura da economia de maneira mais segura então Bolsonaro é o culpado direto pela crise prolongada da maneira que está acontecendo no Brasil porque ele não lidera o processo ele estimula todo o bolsonarismo a piorar a situação não respeitando isolamento não usando máscara e ainda politizando a questão da vacina não faz nada para que a gente tenha acesso o mais rápido possível eu tenho dito que vai ser um verão muito complicado para a minha região aqui e eu posso garantir que vai ser para todo o Brasil porque se você está me acompanhando de qualquer lugar do Brasil e vive numa região de litoral sabe a importância da alta temporada para a economia da região a minha região aqui, por exemplo, a gente brinca uma coisa que na verdade é triste que as pessoas precisam ganhar no verão para comer no inverno porque simplesmente não há nenhum tipo de atividade econômica nas cidades aqui da região então você não tem indústria você não tem grandes zonas comerciais você não tem zonas agrícolas você não tem nada você depende da alta temporada porque você tem bairros e bairros inteiros de casas fechadas a maior parte do ano porque são pessoas que vêm na alta temporada e aí elas consomem aqui tem uma série de lojas que só abrem nessa alta temporada então enfim, as pessoas conseguem a renda para passar a maior parte do ano e eu sei que essa realidade dessa região aqui é comum a praticamente todo o litoral brasileiro a não ser, é claro, aquelas cidades grandes do litoral brasileiro que tem uma dinâmica mais efetiva no ano inteiro estou falando aqui das cidades pequenas e o que acontece? se nós tivéssemos um presidente que estivesse liderando o processo e preocupado em conseguir a vacina o quanto antes nós já poderíamos estar entrando nesse processo ainda em janeiro o que poderia ajudar todo o litoral brasileiro a poder manter a dinâmica das suas economias enquanto que qual é a realidade do Brasil em relação à vacinação não temos nada definido está ficando tudo para o governo dos estados que tem muito menos condições de barganhar na política internacional o acesso a essas vacinas e principalmente não temos nem seringas aí o Pazuello lá é o especialista em logística e não se deu conta disso não houve um mínimo de preparação e isso escancara um outro problema grave do Brasil olha o nosso nível de desindustrialização não somos capazes de reverter produções em zonas industriais para produzirmos emergencialmente um número de seringas para fazer uma vacinação em massa que é rigorosamente necessária para o quanto antes então estamos discutindo coisas que nem deveríamos estar discutindo o Brasil que já foi referência em vacinação no mundo hoje tem que estar discutindo política de qual vacina que vai usar ou de quando que vai começar sendo que não tem nem seringa para vacinar as pessoas então é é um pouco vamos dizer assim chocante que a gente tem que passar por isso e provavelmente nós vamos misturar uma segunda onda com a primeira onda que não chegou a terminar e ainda evidentemente com uma enorme subnotificação que vai ser a segunda onda que vai ser a segunda onda que vai ser a segunda onda e ainda não tem que passar por isso que vai ser a segunda onda Obrigado.